Animação Minha linda galera azul e branca A melhor galera do festival Quero sentir a emoção De ver meu boi entrar na arena E ser campeão Por isso estou aqui de novo Pra rever minha nação Minha galera enlouquece aqui bancada Temida enlouquece a barulhada E dança, balança, arrepia A nossa galera contagia Agora o show vai começar O caprichoso vai emocionar Sente a versão na voz que impera Canta a melhor galera Minha galera do boi caprichoso No olho para mim Eu vim da francesa, eu sou da francesa Sou a galera do boi caprichoso Com gosto de partir Com toda certeza no caprichoso Eu sou muito mais feliz Esse boi, esse boi, esse boi É a razão dessa paixão O caprichoso faz a ilha balançar Esse boi, esse boi, esse boi É a estrela de uma nação O caprichoso é campeão desse lugar Nada se compara a esse amor Caprichoso Caprichoso Agora o show vai começar O caprichoso vai emocionar Sente a versão na voz que impera Canta a melhor galera Sou a galera do boi caprichoso Com gosto de partir Eu vim da francesa, eu sou da francesa Sou a galera do boi caprichoso O boi de partir Com toda certeza no caprichoso Eu sou muito mais feliz Esse boi, esse boi, esse boi É a razão dessa paixão O caprichoso faz a ilha balançar Esse boi, esse boi, esse boi É a estrela de uma nação O caprichoso é campeão desse lugar Nada se compara a esse amor Caprichoso 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 Caprichoso